Pedra tirada Palavras ditas sem amor Não voltam sem lhe causa dor Ame todos os seus Os leve ao altar de Deus E creia que Deus já os acolheu Tua família te ama e te espera Proteja sua família Meu irmão, reze por ela Vamos viver Família do céu aqui na terra Tua família Te ama e te espera Proteja sua família Meu irmão, reze por ela Vamos viver Família do céu aqui na terra Entregue suas lágrimas E a sua dor Neste momento Nas mãos do teu Senhor Dificuldades tem Mas elas também vão Pois Deus ouve a tua oração Tua família Te ama e te espera Proteja sua família Proteja sua família Vamos viver Vamos viver Família do céu aqui na terra Os anjos vão Os anjos vão E entregar E entregar a Deus E Deus que é Pai de amor Acolhe no seu coração Transforma em bênção A sua oração Tua família Tua família Tua família Te ama e te espera Proteja sua família Meu irmão, reze por ela Vamos viver Família do céu aqui na terra Vamos viver Família do céu aqui na terra Vamos viver Vamos viver Família do céu aqui na terra